Distraído Perseguindo o que não mais volta atrás Distraído E fingindo que não olha pra trás Dito e base sumam fases E conflitam o destino onde for Simplesmente tenho medo De deixar o tempo seguir a favor Desejo o fardo Desejo o fardo Desmascarar Desejo o fardo Desejo o fardo Desmascarar Dos males que passam Febriu em um tubilhão Em mim Me foram Dos males que passam Febriu em um tubilhão Em mim Me foram Hás de seguir Seguir Desejo o fardo Desejo o fardo Desejo o fardo Desmascar Desejo o fardo Desejo o fardo Desejo o fardo Desejo o fardo Me foram Dos males que passam Febriu em um tubilhão Em mim, eu vou Dos mares que passam Vem meu rio do meu Em mim, eu vou Hoje, sei Dos mares que passam Nas marés altas Nas marés baixas Eu vou viver intensamente Em observação Cuidando de tudo Além das fronteiras Perseguirei A melhor e mais facilmente Eu me sem paga evidência Da queima de um fogo E muitas vezes Em própria maca, a porta, a ponte Quando ao processo de fazer A peça é invulgo do processo De cozedura E o anjo atirado em fogo Portanto, designado a resistir Suas próprias eficiências Encontraram caminhos De suas falhas A ascensão garantida Por milênios Aos céus grandos E as colheiras do vinho Mais sagrado Em seu coração E as colheiras do vinho 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 Amém. 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 Amém.